Débora Oliveira está aqui com a gente já porque é importantíssimo a gente ouvir ela para que a gente entenda um pouco sobre essas mudanças. Na leitura de capas a gente deu um spoiler já de como que deve ficar essa cesta e eu quero muito te ouvir. A nova cesta básica então, o que que na verdade entrou? O que saiu, mas o que entrou? Porque eram 15, subiu para 22, o que esperar então sobre essa nova cesta básica, pelo menos da aprovada pela Câmara até agora? Antes de mais nada, até de eu trazer aqui na tela para a gente exatamente o que que vai compor agora a nova cesta básica. É importante pontuar que de todos os tributaristas que eu cheguei a conversar e questionando justamente nessas mudanças e mudança de última hora, porque no prazo de uma hora ontem, Muriel, a reforma, a cesta básica, por exemplo, teve três versões. Esse texto aí que foi votado, que foi lamentado, teve três versões, ou seja, de todo um processo de discussão, de todo um debate que poderia ter acontecido e uma hora tudo ali mudou no último momento. E o que fica no final das contas é, a ideia inicial de você ter uma cesta básica ou de você ter isenção de impostos é que você possa atender a uma classe mais pobre da nossa população. E quando a gente isenta carnes, por exemplo, como que aconteceu, ou peixes como que aconteceu, a gente não está somente favorecendo os mais pobres, mas favorecendo a toda uma outra classe, a todo um lobby que foi muito feito. Claro que lobby não é contra a regra, isso é mais do que permitido, faz parte do nosso processo democrático, mas da maneira como foi feito e da maneira como a gente pode ter agora na reforma tributária, isso pode abrir brecha para novas distorções. Eu já falava sobre isso ontem aqui e eu vou repetir. O que é a picanha, o que é o assém, o que é o patinho, ou seja, como definir esses cortes. E no final são todas as carnes que estão inclusas aí nessa isenção tributária. Então dito isso, vamos olhar aqui na tela esses itens como a Muriel muito bem falou, que a gente sai de 15 e vai para 22 itens no final das contas. O que a gente tem agora na sexta? O arroz, leite de todas as formas, seja desnatado, seja integral, fórmulas inclusive... Leite de amêndoas, esses também entram ou não? Leite de vaca. Isso, leite paucerizado, líquido, em pó, desnatado, integral, também fórmulas para beber, aquelas fórmulas que são utilizadas para a amamentação, para complemento de alimento de nenéns. Manteiga e margarina também entra aqui nessa lista. Feijões, todos os feijões, todas as raízes e tubérculos. Cocos, os tipos de coco, porque isso é também considerado como uma gordura saudável, inclusive necessário para o nosso organismo, café, óleo de soja e de milho, aliás, o óleo de milho que foi incluído ontem, foi um dos itens que acabaram sendo incluídos ontem, farinhas, açúcar, massas alimentícias, pão, aveia, que também acabou sendo incluída ontem de última hora, aí aqui, as carnes e peixes, os queijos, e aí aqui eu faço a minha defesa, que o queijo camembert, que o Pedro estava dizendo, não está incluído, aliás, os queijos foram queijo tipo mozzarella, minas, prato, queijo de coalho, ricota, requeijão, queijo provolone, queijo parmesão, queijo fresco não maturado e queijo do reino. São esses os queijos que terão isenção tributária. E sal, esses são os itens que, aliás, sal também defendido ali pelos parlamentares, como também importante na nossa culinária, na nossa cozinha. A questão que fica, justamente, é aqui o grande peso e a grande preocupação. A gente já tinha o próprio ministro na Fazenda falando sobre o impacto que isso pode trazer no IVA, no final das contas, né? Para isso, até o próprio Arthur Lira, que defendia que isso poderia trazer um aumento na carga tributária, ontem, no final do dia, depois, ele chegou a dizer que a trava que foi sugerida ali pelos parlamentares trazia um conforto para incluir as carnes e aí também beneficiar ali toda uma bancada e todo um setor que já comemorou logo na sequência, quando houve a inclusão das carnes. Essa trava, Muriel, seria exatamente o seguinte. Em 2033, quando for feito todo o processo de transição da reforma tributária, caso seja constatado que a gente vai ter um aumento desse IVA, o governo vai ter que ter a responsabilidade de criar um projeto de lei complementar com medidas para poder reduzir essa carga tributária. A ver como isso vai realmente funcionar, porque no final das contas, a gente tem o IVA 26,5%. E aí a gente vai aqui para a próxima tela, para poder trazer a pontuação de outras questões ali, além da cesta básica com esses novos itens, como a gente estava mostrando aqui na tela anterior, essa trava na alíquota, que aí permaneceria, então, a alíquota em 26,5%, mesmo incluindo as carnes. E essa trava é como se fosse um limite mesmo na alíquota, né? Um limite, um teto, exatamente, sendo esse aqui um teto, porque de acordo com cálculos do Banco Mundial, somente a inclusão das carnes já levaria essa alíquota para passar de 27%, porque seria ali um impacto de 0,57% pelas contas do Banco Mundial e 0,53% de acordo ali com as contas do Ministério da Fazenda. Por isso, a equipe econômica vinha tão preocupada com essa questão da isenção total das carnes. Uma outra mudança importante ontem, e que muitos tributaristas e muitos economistas defendiam que essa deveria ter sido a maneira correta adotada para poder favorecer realmente a população mais pobre, que é a grande tensão da isenção de tributos, que é o cashback. A gente teve o cashback de 50% alterado para 100%, no caso de energia, água e gás, inclusive, vai ser isento, então, 100%. E eu lembro, o nosso sistema já é muito preparado para isso. A gente já tem o cadastro do Cade Único, a gente, quando teve ali o período da pandemia, muito rapidamente conseguiu fazer a distribuição do auxílio emergencial, coisa que em outros países estavam se pagando ainda com papel. A gente conseguiu fazer um processo de bancarização aqui no Brasil que nenhum outro país conseguiu, Muriel. Então, esse sistema de cashback ainda é o mais defendido, como que realmente vai favorecer aquela população que realmente precisa, sem criar distorções ou sem favorecer outras classes que não seriam necessárias nesse caso. E medicamentos, por fim, que aqueles que não já estavam na alíquota zero, na lista de alíquota zero, que tem muitos medicamentos que são necessários ali a boa parte da população, medicamentos de pressão e tudo mais, aí passou a ter, então, alíquota reduzida, todos eles, ter alíquota reduzida, pagando, tendo um desconto de 60% dessa alíquota no final das contas. Então, medicamentos também teve uma mudança ali de última hora nessa reforma tributária. Lembrando, como a gente já teve a Isabel Mega dizendo aqui há pouco, tudo isso ainda vai para o Senado, ainda tem muita discussão a rolar ainda pela frente. É isso, mas se você tinha alguma dúvida do que mudou, como é que fica, a Débora fez esse resumão para que a gente entenda exatamente o que foi aprovado ontem à noite lá na Câmara dos Deputados. Obrigada, viu? Já já conversamos mais.